Um voo da Singapore Airlines, procedente de Londres, fez um pouso de emergência em Bangkok nesta terça-feira devido a uma forte turbulência. De acordo com a companhia aérea, um passageiro morreu e outros ficaram feridos, mas não informou quantos. A mídia tailandesa fala em 30 pessoas com algum tipo de ferimento. O avião Boeing, com 211 passageiros e 18 tripulantes, seguia para Singapura quando fez o pouso de emergência. Um porta-voz do aeroporto de Bangkok afirmou que a equipe médica estava de prontidão. A companhia aérea reforçou que a prioridade é prestar toda a assistência possível aos passageiros e tripulantes a bordo da aeronave. Agora um recado para você, investidor. Estamos na época de declarar o imposto de renda. Mas você sabia que a declaração pré-preenchida da Receita Federal não inclui a parte dos investimentos na Bolsa? Isso mesmo. O contribuinte precisa calcular e preencher tudo manualmente. Mas agora você não precisa mais se preocupar com isso. Tem um aplicativo chamado Grana, que faz você declarar os investimentos na Bolsa em menos de 5 minutos. Funciona assim, ele gera uma declaração pré-preenchida dos seus investimentos na Bolsa. Aí você só precisa importar o arquivo do Grana para o programa da Receita Federal no seu computador. Quando você importa esse arquivo, todos os dados sobre investimentos na Bolsa são preenchidos automaticamente na sua declaração. E o melhor é que todo esse processo é feito com total segurança. Para você ter uma ideia, o sistema do Grana foi homologado e aprovado pela própria B3. Então, se você quer declarar o imposto de renda de forma muito fácil e totalmente segura, baixe agora o aplicativo Grana para poder gerar a sua declaração pré-preenchida dos investimentos na Bolsa. O Grana está disponível tanto para os celulares Android quanto para o iOS. O Grana está disponível tanto para o iOS.